A quinta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus da defesa de José Carlos Bunlai, investigado na operação que apura o esquema de desvio de dinheiro na Petrobras. A repórter Damaris Bubans tem os detalhes. Boa tarde, Damaris. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Os ministros da quinta turma aqui do STJ acompanharam o voto do relator, o ministro Ribeiro Dantas, que negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de José Carlos Bunlai. O pecuarista foi preso no último dia 30 em um hotel aqui em Brasília e é acusado de participar do esquema de desvio de recursos da Petrobras. Bunlai é suspeito de ter usado um empréstimo bancário no Banco Chaim em 2004. De acordo com um dos donos do banco, ele teria pego 12 milhões de reais e nunca pagou. Além de um dos donos, outros dois delatores contaram a mesma história aos procuradores que investigam os casos de desvios na Petrobras. Erika? Obrigada, Damaris, pelas informações.